Porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja. Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E na realidade não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece frionazo, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado. E ele tem que ser em vidro escuro. Porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva num vidro transparente, num agônomo de supermercado, e aquela luz batendo ali, 18 horas por dia, aquilo ali oxida. Então já não serve mais. Então você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro comprando um azeite importado, que custa 54 reais a garrafa, ou mais. Se eu não estou atualizado. Então é muito importante você entender esses detalhes. Você já está pensando assim, quais são os melhores alimentos que eu posso ingerir? Bom, o melhor alimento que tem no planeta Terra chama-se leite materno. Nada chega perto. Só que não está disponível para vender. Se tivesse, seria uma beleza. Aliás, na Europa existe um mercado negro de leite materno, para você ter uma ideia. O segundo alimento mais melhor que tem no mundo chama-se ovo. Quantos anos você passou sem ingerir ovo? Aliás, muitos de vocês não ingeram até hoje. Tudo que a vida precisa está ali, é bem empacotado. Só que falaram para você que aumenta o colesterol. Mentira. Aumenta o colesterol se você fritar ele em canola ou em girassol. Mas, batatinha também, frita em canola ou girassol ou soja, aumenta o colesterol. Mandioquinha também frita em canola, girassol ou soja, aumenta. Então, você comer o ovo frito num óleo vegetal, você pode aumentar o colesterol. Mas, se você ingerir o ovo cozido, o ovo poché, é o contrário, até baixa o colesterol. Eu ingiro, já ingeri hoje, seis ovos. Eu ingiro três ovos no café da manhã e três ovos no lanche da tarde. Só que eu faço hoje o seguinte, eu já nem como a clara mais. Porque clara é o albumina. Eu não estou muito interessado em tanto albumina. Eu parto e sou como a gema. Eu como seis gemas de ovos por dia. E o meu colesterol é abaixo da média. Aliás, se você ingerir, você vai ver que seu colesterol vai, inclusive, baixar. Eu tenho visto recentemente, a revista Veja fez a capa e o Departamento de Agricultura americano teve que dar a mão para o amatório e dizer, realmente, ovo é um dos melhores alimentos que existe. E é verdade, é um dos melhores alimentos que existe. Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando, eu preciso responder as suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o sétimo colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, em 2015, nós somos o número um. Per capita, o Brasil é o país que mais nos agrotóxicos no mundo. Então, é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxicos. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletérico. você vai para cada... você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em um litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por uma hora, por isso que é 5, 2, 1, 1. Aguardo o número, 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, um litro, por uma hora. Depois, aquilo ali, você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente, e aquela água que está ali, você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas, você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico.